Você sabia que o Brasil é o país com o maior número de afrodescendentes fora da África? Os pretos e pardos representam 56,2% da nossa população, mas ainda assim respondem por apenas 42% dos empregos formais. Segundo o Instituto Locomotiva, em 2018 a população preta e parda já movimentava mais de 1,7 trilhão de reais na economia brasileira. Para você ter uma ideia, se formassem um país, seríamos o 11º no mundo em número populacional e o 17º em consumo. Por aí já dá para perceber que tem algo desigual nessa balança, né? Por isso, é impossível falar de diversidade e inclusão sem ampliar o olhar para as necessidades de algumas populações que, mesmo representando a maioria, ainda são tratadas de forma minorizada. E isso não tem nada a ver com militância. Estamos falando da responsabilidade social das empresas e, claro, de estratégias que vão ajudar você a melhorar o ambiente de trabalho e, de quebra, posicionar sua marca na lembrança dos consumidores. Eu sou Débora Lima, analista técnica de Sebraia Lagoas e te convido a pensar mais sobre diversidade. Para começar, precisamos entender que as pessoas pretas e pardas sofreram com a escravidão por mais de 3 séculos e isso imprimiu padrões que, infelizmente, marcam nossa sociedade até hoje. Mas vamos combinar que é impossível falar de uma sociedade mais justa quando alguns de nós são privados de oportunidade por causa da cor da pele. Você sabia que, segundo o IBGE, o salário de uma pessoa preta é 46% menor que de brancos com o mesmo grau de escolaridade? Isso não tem nenhuma lógica, não é? Pois é. Os impactos do racismo estrutural na sociedade são muitos e romper com isso depende de uma ação intencional. Por isso, o papel das empresas é tão importante. Existem diversas iniciativas que você pode adotar no seu negócio para ajudar a mudar esse cenário. Vem comigo que eu te explico. Primeiro, vamos olhar pela perspectiva do mercado e tentar entender a força de consumo de pessoas pretas e pardas. A população preta, assim como diversos outros perfis, tem necessidades e preferências específicas que vão desde produtos de beleza para pele e cabelos a roupas e acessórios. Algumas marcas nasceram para atender exclusivamente essas demandas. Outras estão se atualizando constantemente para atender os desejos do seu público. Um bom exemplo é o Boticário, que já tem investido em produtos como a linha Make B para diversos tons de pele. Partindo do mais claro para o mais escuro. E também tem outro aspecto que precisamos falar. O atendimento. Preconceito e discriminação são crimes em qualquer circunstância. E mais que isso, é importante entender que o racismo na relação de consumo é crime inafensável e imprescritível. Então eu nem preciso apelar para o bom senso para dizer que práticas preconceituosas são abominadas e defensáveis. Como eu disse, os reflexos da escravidão ainda são muito fortes na nossa sociedade. Então ainda temos a herança de uma cultura extremamente preconceituosa, com expressões, piadas e atitudes inconscientes que manifestem os sinais do racismo. Por isso, o treinamento da equipe é fundamental para identificar esse comportamento e investir no atendimento mais humanizado. Comece retirando do seu vocabulário expressões que podem ter origem racista, como ovelha negra, a coisa tá preta ou denegrir. Além disso, comentários sobre características físicas de alguém, como o cabelo, são totalmente desnecessários. Exija de seus colaboradores tratamento igualitário a todos, evitando desconfiança e perseguição baseada em estereótipos. Uma outra boa prática é representar pessoas pretas em suas peças de comunicação e promoção. O público precisa se identificar com as imagens que você utiliza em materiais de divulgação e vendas, como o comercial de TV ou no seu site, por exemplo. E parece óbvio, mas não custa reforçar. A diversidade também deve estar refletida na sua força de trabalho, o que nos leva ao tópico de gestão de pessoas. No último episódio dessa série, que está linkado aqui embaixo, já falando sobre como as empresas que investem em diversidade no seu quadro de colaboradores tendem a ganhar vantagem competitiva no mercado de trabalho. Mas na hora de fazer um processo voltado para pessoas pretas e pardas, é importante entender alguns contextos sociais que diferenciam essa população. Segundo um estudo do Instituto Locomotiva, publicado na CNN, 91% da população preta e parda estudou em escola pública. Além disso, só 11% concluíram com o ensino superior. Fora o fato de que 89% nunca fizeram curso de inglês. Então, quando for abrir uma vaga de trabalho na sua empresa, eu recomendo repensar as exigências. A fluência em língua inglesa, por exemplo, é fundamental para a função? O local de residência do participante interfere na vaga? Esse assunto não se esgota aqui, mas eu quis trazer para você aquilo que na nossa experiência nos chama mais atenção na gestão das empresas. Com pequenas atitudes, você pode se tornar um agente de mudança, e ainda pode gerar um impacto positivo para a sua marca. Para entender mais sobre esse tópico, confira o e-book gratuito sobre diversidade e inclusão de pessoas pretas e pardas que está aqui na descrição. Nele, você encontra esses e outros dados para entender melhor as diferenças, além de cases de quem já tem trabalhado com isso no mercado e na gestão. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Até a próxima!